Oi, gente! Tudo bom com vocês? Ó, me desculpem se o áudio não estiver bom, porque eu tô aqui no banheiro. Mas enfim, trouxe um vlog pra vocês, um vlog que eu nunca trouxe aqui no canal, que é um vlog de rotina, um vlog da minha rotina chuvosa, ou só um vlog mesmo. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo a 120 inscritos até o final do ano. E, gente, a meta de likes pra esse vídeo é a meta de 10 likes. E, gente, me segue lá no meu Instagram, que é esse que tá aqui na tela, o link tá na descrição, e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade. Como vocês estão vendo isso daqui, ignorem, tá? Eu dei no meu armário. Mas enfim, gente, trouxe esse vlog pra vocês, tô aqui no banheiro na casa do meu pai. Gente, eu fiz mó, eu baguncei o banheiro todo, tinha umas roupas penduradas aqui, eu, ai, me machuquei. Eu tirei pra poder gravar, vou colocar e depois eu filmo. Pronto, já coloquei as roupas que estavam ali, enfim. Gente, eu nem falei o que eu tava fazendo, mas eu tô assistindo Netflix, é iCarly, porque eu descobri que iCarly voltou e tá no Netflix e eu resolvi, enfim, meu celular tava carregando e aí eu só tirei mesmo pra poder gravar pra vocês e já vou pra carregar novamente. É isso. Gente, saíra aqui do meu pai, eu não quero mais assistir, meu carregador tá aqui, meu celular já tá bem carregado. Eita, me molhou. Enfim, vou mostrar pra vocês como tá coisada. Olha como tá, gente, tá pingando do telhado na rua, é que não parece, eu acho, mas tá chovendo demais, ó, chuviscando e tal. E olha o que aconteceu aqui na rua de casa. Olha a terra, gente, olha a terra que tem. Olha isso. Ah, mas por que que tem essa terra, gente? Gente, ontem vieram umas pessoas da prefeitura arrumar ali que tava, o chão tava, sei lá, o que que tava, acho que o esgoto tava quebrando ali e tal, e aí os homens vêm arrumar e fica aquela lambuceira ali, entendeu? Então eles arrumaram, mas já tá tudo de boas e agora, gente, eu vou arrumar o meu quarto porque a cama tá super bagunçada, entendeu? Então depois eu vou arrumar com vocês. Gente, acabei de arrumar a cama, ó. E, nossa, o meu deus tá coçando. Enfim, e agora eu acho que eu vou ficar deitada um pouco aqui porque tá chovendo, deu tão friozinho, talvez eu vou até pegar uma coberta, deitar, ficar aqui mexendo, assistindo o meu celular no Netflix, o meu celular, o novo filme da Larissa e Manoela chamado Modo Avião. Lançou ontem, eu já assisti, tá maravilhoso, entendeu? Quem nunca, quem não assistiu, indico super demais. Enfim, é isso. Um beijo e agora eu vou ficar aqui, depois eu volto pra vocês. É isso. Tchururu. Gente, acabei de acordar, dormi um pouquinho. São umas onze e meia, meio-dia. E eu só dormi um pouquinho porque aquela hora que eu vim era umas dez horas. E agora é onze e meia, mais ou menos. Ou meio-dia, não sei. Enfim, é isso. E gente do céu, minha cara de detonado, meu cabelo ainda tá molhadinho, sabe por quê? Aquela hora que eu fui começar o vídeo no banheiro, eu molhei o meu cabelo. E aí ficou ótimo, né? Você nem imagina, meu Deus. E aí, ó, eu acordei com ele todo duro. Porque eu molhei e não peguei a toalha pra secar. E aí ficou tudo duro, entendeu? Fazer o quê? Enfim, é isso. Beijos. No meu vlog vai ser só assim. Depois eu volto. Do nada, pá, eu aqui gravando um vlog, entendeu? Um vlog não. Um vídeo, minha garrafinha, minha companheira. Do nada, gente. Troquei a blusa, me arrumei. Tipo, do nada. Foi muito do nada mesmo. Eu terminei o vídeo agora, né? E eu não posso dar muitos spoilers do vídeo. Mas eu gravei dois vídeos ontem, um vídeo hoje. Muitos vídeos, muitos vídeos. Enfim, gente. Muitos vídeos pra mim, que não tô acostumada a gravar 300 milhões de vídeos. Mas tá chovendo ainda. Vou mostrar, gente, um coqueiro que tem. Gente, olha isso. Tá todo molhado ele, olha lá. Todinho molhado. Gente do céu, tá chovendo. Agora deu um vento. Pra ajudar meu avô e minha avó. Ali no negócio, tô com sono, entendeu? Eu gravei um vídeo que acabou comigo. Tô morrendo de sono. E, meu Deus. Tipo, o vídeo que eu gravei agora, eu fiz várias tentativas. Várias. E a última deu certo. Graças a Deus. Falei assim. Se não dá certo agora, eu não vou mais fazer esse vídeo. Vou trocar. Título de vídeo. Aí deu certo. Graças a Deus. É isso, gente. E agora eu vou me trocar. Vou me arrumar pra dormir, entendeu? Mentira, eu vou almoçar. Eu tô com fome. E é isso, gente. É nóis. Beijo e já volto. Meu companheiro. Eu sei, ele tava fazendo com o outro. Minha avó. Já volto. Gente, tô assistindo o Gusta agora. Eu vou mostrar pra vocês. Gusta. É isso. Gente, a Tequila tá no peito da mãe dela, menina. Em cima da coberta, minha pincelzinha. Linda. Depois eu mostro mais ela pra vocês. Gente, eu vou deixar o link do Instagram da Tequila aqui embaixo na descrição. Ela tem Instagram, né filha? Você tem Instagram. Gente, o Gusta tá falando ali na TV, mas enfim. Galera, eu vou comer já já. Eu tô esperando meu pai terminar de fazer almoço. E eu mostrei pra Tequila. Vocês pra Tequila. Não. A Tequila pra vocês. É isso. A Tequila pra vocês. Gente, hoje ela tá super estressada. Eu coloquei comida. Eu tô fazendo de tudo pra ela. Tipo assim, eu coloquei comida pra ela. Eu faço carinho nela. Eu faço tudo. E ela tá estressada comigo. Dá raiva. Mas enfim. Mesmo assim. Tô aqui. Vão lá. Seguem ela no Instagram dela. Que é esse que tá aqui na tela. E o link tá na descrição do vídeo também. Porque eu não tô mais aguentando a Tequila brava. Com certeza é porque eu não divulgo ela. Ai, Deus. Enfim. É isso. Oh, Deus. É nóis. Eita, caiu o copo aqui. Como diz o Gusto, nem roupa pra esse evento eu tenho, cara. É isso aí. Gente, agora eu tô assistindo o Ingrid Barbie ali. E eu já almocei. Não filmei muito pra vocês, gente. Porque me desculpem, me perdoem. Porque eu tava com muita fome. Mas tô com a minha água aqui, minha companheira. Entendeu? E eu vou lá buscar a Tequila. E depois eu volto com a Tequila pra vocês. Gente, ela saiu do quarto. Ela saiu não. Eu não fui buscar ela porque ela queria dormir lá. Porque nem a minha vida. Então, oi pro pessoal. Olha, eu estressada. Nem virar a cabeça. Tá oi, ô. Tá oi. Eu tô olhando pra cá. Ó, pra notificação que tá aqui do lado. É isso. Gente, tô meio desanimado. Porque eu acabei de comer e bateu a lombeira. Mas enfim, tô indo. Tô indo, não. Tô deitada aqui. Vou dormir um pouquinho. Minha água tá ali. Não dá pra ver, mas minha água tá ali. É isso. Um beijão. Até depois. Agora são... Deixa eu ver que horas são. Pera aí. São meio dia e doze. E eu vim deitar. Porque eu tô com sono. Então, são meio dia e doze. Vamos ver a hora que eu vou acordar. Não vou pôr alarme. Porque eu tô de férias, entendeu? Tá acabando as férias. Então, vamos aproveitar. Beijos. É isso. Gente, eu não consegui dormir. Porque eu fiquei ainda assistindo no meu celular. Mas realmente, agora... Minha meta é dormir. Entendeu? E é sério. Agora eu vou realmente dormir. Aí passa dois minutos. Tô aqui no celular. Enfim, depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, sumido. Porém, não consegui dormir naquela hora. Mas o que aconteceu? Esqueci do vlog. E aí eu vim aqui pra casa do meu pai. Faz muito tempo. Até comi. Eu fui comprar um biscoito pra mim. E um refrigerante. Mas esqueci de gravar. Porque eu tava... Eu até esqueci que eu tava gravando vlog. Entendeu? Então, enfim. Ignorem. Me desculpem. Mas amanhã eu vou filmar tudo pra vocês. É isso daí. Beijão. É nóis. Até mais. Gente. Meu olho tá doendo. Enfim. Sair da casa do meu pai. Tô indo lá pra casa. Parou de te ver. Barra. Porque tá bem friozinho agora. E ai. Esses carros tão me ajudando demais. Enfim. É. Para o tio ver. É isso. Acho que minha avó tá limpando meu quarto. Eu ia deitar. Ia tentar dormir. Tá pronto. Já pode eu filmar. Gente. Tô aqui no meu quarto. Eu tô aqui. De boa. Eu tava mexendo no meu celular. E vocês tão pedindo muito... Pedindo algumas pessoas. Não muita pessoa. Tipo umas duas, três pessoas. Pediram pra mim... Gravar um vlog. Do meu sábado. E eu resolvi emendar tudo. Vai ficar um vlog louco? Fazer o que, né? Enfim. Vai ficar um vlog muito logo. Então esse vlog vai ter que sair domingo. Tô falando assim. Mateus. Esse vlog vai contar sábado? Gente. Ia contar só até amanhã. Que amanhã eu vou fazer compra. Mas vocês tão pedindo pra mim gravar um de sábado junto. Então eu vou emendar tudo. Entendeu? Então hoje eu não vou filmar quase nada mais. Porque senão o vlog vai ficar de 48 minutos e 32 segundos e 29 milésimos. Entendeu? Então por favor, gente. Eu não vou filmar tanto assim hoje. Mas amanhã e depois que é sábado no meu curso. Mas enfim, é isso. Beijão. Ah, e me seguem no Instagram, hein? Que é esse que tá aqui na tela. E o link tá na descrição. Deixa lá aqui nesse vídeo que eu sei que você vai esquecer até o final. Então deixa o like. E se você não gostar do vídeo, depois você retira o seu like. Mas deixa o seu like, tá bom? E se inscreve aqui no canal que a gente arruma a 120 inscritos. E gente, ativa o sininho das notificações que a gente... Eu tô arrumando a 120 inscritos. É isso. Um beijo. É nóis. Do nada. Tô aqui, entendeu? Tô aqui no quarto. Acabei de tomar meu banho. Vou deitar. Eu falei que eu não ia filmar tanto hoje, mas agora eu não vou mais filmar mesmo. É isso aí. Gente, tô indo dormir agora. Acabei de escovar meus dentes. Tô indo dormir. Porque eu tô ficando com sono, entendeu? Juro, gente. Tô ficando com sono. Tô indo. É isso. Amanhã eu filmo mais pra vocês. Amanhã quando eu acordar, tá bom? É isso. Um beijo. Boa noite a vocês. Obrigada por tudo. É nóis. E não esquece de me seguir no Instagram, que é isso que tá aqui na tela. O link tá na descrição também. É isso. Um beijão. Até o próximo vídeo, não. Até amanhã. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser. Gente, já acordei e vim correndo aqui pra casa do meu pai. Porque hoje é aniversário do meu pai. Eu vim dar parabéns pra ele. Por isso que eu vim correndo pra cá. Mas já dei parabéns. E eu vim pra cá. Tô assistindo Netflix agora. E hoje eu vou fazer compra. Como eu já falei pra vocês ontem. E eu vou fazer compra. Eu sou muito ansioso. E é isso. Eu sempre gosto de fazer compra. Sério. E até por causa do material escolar que tem lá. Às vezes eu até garanto um pouco do meu lá já. Porque eu não comprei meu material escolar ainda. Eu até garanto o meu já lá. Se for preciso, entendeu? É isso aí. Maravilha. Enfim, depois eu filmo mais pra vocês. Beijo. Gente, tô aqui. Já tomando meu café. Meu tá ali e tal. Enfim. Ali. Tô assistindo a Icarly. E eu tô aqui. Porque daqui a pouco eu vou ir lá arrumar meu quarto. Por ração pra tequila. Acho que vou tomar um banho. E aí vou esperar até dar umas duas horas pra eu me arrumar. É isso. Agora são dez horas daí. Então de boa. É isso. Já acordei. Mentira. Já acordei. Já eu levantei da cama do meu pai. Vim aqui arrumar a cama. Não dá pra ler muito. Mas tá muito bagunçada. E eu vou arrumar a cama e depois eu filmo mais pra vocês. Pronto. Já arrumei lá a cama. E é isso. Carregador. Meu companheiro, né? De sempre. E é isso. Gente, tô aqui em casa. Meu celular carregou agora. Vou tirar daqui. 100%. E é isso. Depois eu vou almoçar, eu acho. E aí eu fumo pra vocês. E eu fumo só. Opa. Gente. Tô saindo aqui da casa do meu pai que eu vim pra cá. Com os meus mones. Aqueles. E eu vou ir ali no mercado. Comprar um chiclete. Um Trident. Trident me patrocina. Milhões. Tô indo lá. Comprar um Trident. Let's go, babies. Vamos lá. Eu vou levar vocês. Minha avó saiu. Só meu avô que tá aqui e meu pai tá na casa dele. Mas enfim. Vamos lá. Tô com meus mones. My mones, ó. Vou levar 1,50. Vou escovar meus dentes porque eu comi. E eu tenho que escovar. Então eu já volto. Gente. Acabei de escovar meus dentes. Tô com a minha escova aqui ainda. Tô indo. Let's go. Vamos lá. Que depois eu vou arrumar minha roupa. Tomar um banho pra poder ir. Porque já é uma hora. Então vamos. Depois eu fumo mais. Gente. Tô indo. Tô subindo. Já tô aqui na rua. Cansado. Nem saí de casa. Já tô cansado. Quem dirá se fosse andar mais ainda. Mas enfim. Vai ser rápido. Nem vou filmar eu pedindo. Porque é só você chegar no caixa e falar. Eu quero um Trident. É isso. Depois eu filmar isso. Gente. Tô indo. Comprei o Trident aqui. 1,50 apenas. E aí eu só comprei. Enfim. Gente. Eu fui filmar pra vocês lá. Aí ficou um monte de gente me olhando. Tals. Eu uma vergonha. Não filmar. Eu ia colocar debaixo assim. Começar a filmar. Tals. E eu tô perdendo meio que a vergonha. Sabe? De conversar em público e tal. Só que aí. Muita gente começou a olhar pra mim. E aí eu... Tchau. Cheguei aqui em casa. Gente. Acho que eu vou tomar banho. Não sei. Acho que eu vou arrumar minha roupa primeiro. Por aí. Já volto. Gente. Essa vai ser minha roupa. Vou usar um short. E essa blusa aí. De manga curto. Porque eu vou sentir muito calor. Eu vou andar muito lá também. Não vou só fazer a compra. Eu vou andar na cidade e tal. Então eu vou levar ela. Porque eu vou sentir muito calor. Enfim. É isso. Depois eu filmo mais. Beijos. Gente. Tô aqui. Acabei de tomar banho. Olha o meu cabelo. Troquei a roupa já. Chinelo. Short. E blusa. Porque eu tô com muito calor. E olha. Já tô suando. Nem saí de casa. Só tomei banho. Saí do banho e eu tô suando. E olha. Que eu tomei banho na água gelada. Olha. Tudo molhado aqui. Enfim. Eu saio do banho. Não sei se é suor ou se é. Só tô molhado. É dúvida. Que sempre vai ficar porra da minha vida. Enfim. É isso aí. É nóis. Gente. Tô pronto. Né. Como eu já falei. E eu tô esperando agora o namorado da minha mãe pra chegar. Porque pra quem não sabe. Eu vou ir com o namorado da minha mãe. Então assim. É isso. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Aí quem? Aí rasga se não. Enfim. Deixa eu colocar meu carregador no lugar. Porque senão já sai. Né, baby? Gente. O namorado da minha mãe acabou de chegar. O carro dele tá aqui. Enfim. É isso. Filma mais já já. Opa, galera. Eu e o namorado da minha mãe vêm aqui no pesqueiro. Que ele queria conhecer porque ele gosta de pescar. E a gente veio aqui em um pesqueiro chamado Sol Nascente. A gente nunca veio. Vamos ver como é que é, né? E gente, aqui é bem legal. Tem três represas. Oi? É verdade. Aqui tem três represas. Um restaurante e um parquinho. Vamos ver como é que é. Depois eu falo pra vocês. Gente, estamos indo embora. São quatro represas. Muito grande. Eu falei errado. É quatro. Estamos indo embora. Gente, eu tô aqui numa loja de roupa. No Torra Torra. É, o namorado da minha mãe veio. Mas eu acho que é só pra ir no banheiro. Ou pra comprar uma blusa. Depois eu filmar. Tem muita gente aqui. Me doquei. Gente, eu tenho que filmar meio escondido. Porque aqui tem muita câmera. É que o namorado da minha mãe passou no lugar aqui pra comprar corda-roupa e tal. Ele só vai ver. Ele vai voltar aqui outro dia. Mas eu fio aqui. Gente, eu quero ir embora. Minha perna tá doendo. Ela deixou o carro bem longe. Mas enfim, depois daqui a gente vai buscar a minha mãe no serviço dela. E vamos fazer a compra. Então, até lá. E gente, já encontramos a minha mãe. Agora, estamos indo pro Bracap. Tem umas coisas ali da minha irmã. Uma planta de seringuela. E uns peixes que a minha irmã vai dar pro meu pai porque é aniversário dele. Então, é isso aí. Bora pro Bracap. Gente, ai que sol. Pera aí. Chegamos aqui no Taust. Chegamos. Tamo entrando. É isso. Tô aqui no estacionamento gravando sem vergonha nenhuma, entendeu? É isso. Galera, saímos do mercado. Saímos, tamo aqui dentro do mercado. É isso. Não tem muito o que filmar porque tem muita gente. Eu não vou filmar muito a cara dos outros. Mas tudo bem. Gente, eu não tô filmando dessa vez porque a minha avó não veio. E aí, tipo assim, é eu que tô ajudando minha mãe. Então, eu tô ajudando muito. Minha avó não veio. Sempre que ela vem, eu filmo. Mas, então, não vai dar pra me filmar. Quando tiver indo embora, eu fumo. E, gente, tô saindo aqui do Taust. Eu comprei um sushi pra mim, comendo. E aí, fumo pra vocês, tá? É isso. Bora comer. Tamo. Pode comer. E eu? Matando quem tava me matando. Tem um calor. Tem um calor. Tem um sushi janela perto. Tem um fish. Mas a vista também. Tem um. Tem um. E já chegamos Gente, depois eu vou bater um papo com vocês Agora eu vou tomar um banho Depois eu converso com vocês Gente, tô aqui pra conversar com vocês O negócio que eu falei que ia conversar Bom, é assim Esse vídeo já tá enorme Já tá muito grande Então resolvi, olha minha filha Resolvi terminar o vlog pra vocês Outro dia eu gravo um sábado Um do meu curso Mas esse vai ficar por aqui Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Deixa muito like se vocês querem mais vídeo De, sei lá gente De vlog, deixa aqui nos comentários Se inscreve no canal E se ignore meu avô ali Que ele tá mexendo no saco, enfim Ativa o sininho das notificações Deixa 10 likes nesse vídeo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau